Seu arte decor já está de volta e agora nós vamos para um lugar onde o clima é muito parecido com o nosso. Os brasileiros adoram Flórida, nos Estados Unidos, conhecer uma casa nos mínimos detalhes da sua execução. Todo o frescor do verde proporcionado por um rico jardim que dá acesso à calmaria de um lindo lago e uma arquitetura que segue o estilo dos proprietários, que vão dos que desejam uma vida com bastante requinte ou aqueles que querem algo mais moderno. Porém, ao contrário do que imaginamos para uma decoração praiana, esta casa foge dos padrões. Elegante, clássica, com materiais nobres e fino acabamento. Essa residência nos apresenta todas as nuances do branco e dourado até chegar à mais completa base neutra. Assinado pelo estúdio T.S. Adams Arquitetos, o projeto de design de interiores valoriza os detalhes desde o contemporâneo imobiliário e eletrodomésticos ligados à sutileza da antiga construção. O lazer fica por conta da área externa, que se conecta com o interior, programada para o total relaxamento. A casa remete o charme do design clássico e aconchegante. Quando chegamos na área íntima, visualmente dá pra sentir o valor agregado do design para o conforto. Só no segundo pavimento são duas sofisticadas suítes master. Os quartos zelam por uma decoração conservadora e imponente. Os tecidos trabalhados com bordados e sedas são fortes características por aqui. Mas saindo para a área comum, percebemos que o estilo voltado para a praia, onde o adotado pelos profissionais foi o marítimo, não foi totalmente deixado de lado. As influências do mar estão presentes, deixando o azul bem pontual para compor com outras cores, como cinza. Tudo para deixar os ambientes ainda mais elegantes e prontos para receber. Você reparou que as camas dos quartos seguem o estilo da decoração? Tem um toque pessoal e clássico nelas. Que tal agora receber dicas para arrumar a sua? Ei, Anny, eu sou Luciana Dalla Bernardina, sou empresária do ramo de cama, mesa e banho. E hoje eu trouxe aqui a minha amiga arquiteta e decoradora Sabrina Balbi para dar três dicas de arrumação de cama. Essa primeira opção, nós pensamos numa tendência mais moderna para o casal jovem, principalmente jovem de espírito. Aqui nós utilizamos um porta-travesseiro, aqui uma fronha estampada na Itália com tecnologia Dream Touch. Aqui o que a gente chama de cereja do bolo, que são as almofadas que compõem, que dão todo o toque na cama. Uma colcha e mais uma peseira e duas mantas. Com poucas alterações, nós vamos mostrar uma opção mais romântica para as pessoas que gostam mais do estilo floral, o estilo mais original. Nós temos porta-travesseiro, fronha, trocou o lençol, jogo de lençol, e trocamos a peseira, peseira e a manta. A minha proposta, enquanto profissional, é que você adquira tons neutros, de imediato, para depois ir adquirindo florais, xadrezes, étnicos, e com isso você pode brincar com esses materiais. Essas foram as minhas dicas de hoje. Muito obrigada e até a próxima! Hora dos nossos comerciais, mas em instantes eu estou de volta com um projeto que é todo voltado para a moda feminina. O diferencial dele ficou por conta dos materiais utilizados e também da cor que norteou todo o projeto.